Uma conversa rápida, bem rápida, uma conversa rápida, bem rápida, sobre a CPI do Covid. 31 senadores garantiram a abertura de uma CPI para investigar os crimes cometidos pelo governo federal em relação ao Covid. Desídeo, abandono, falta de interesse, que resultaram até hoje na morte de mais de 350 mil pessoas. Uma boa parte dessas mortes se deve à ausência da ação do governo nesse processo todo. O presidente do Senado, o tal do Pacheco, se recusava a fazer a leitura e abrir o processo da CPI, onde proporcionalmente os partidos indicam seus membros. 11 membros, eu acho que 7 ou 8 suplentes, não me acordo mais do tempo em que fui senador. Mas se recorreu ao Supremo Tribunal e o ministro Barroso determinou que o presidente do Senado cumprisse a sua obrigação. Lê-se, agora como é que funciona? Os partidos indicam seus membros e a CPI é formada. Ela se reúne e elege seu presidente ou seu relator. Se os partidos não indicarem, ou se algum partido não indicar, cabe ao presidente do Senado fazer a indicação, suprindo a falta, a ausência de ação do partido político. Então, vamos investigar, o Senado Federal vai investigar os crimes cometidos na administração desse processo no Brasil, que está levando um número muito grande de pessoas à morte. Eu não digo que as 350 morreram em função da desídia do Bolsonaro e dos seus ministros, mas uma boa parte assim foi. Porque não fizeram nada, porque inventaram um kit Covid que está matando as pessoas, por crises de rim e de fígado. Mas eis que de repente, não eis que de repente, 37 senadores, entre os quais os três senadores do Paraná, Oriovisto Guimarães, Álvaro Dias e Flávio Armes, assinam um documento pedido para ampliar a CPI, que ela investigasse não só o governo federal, mas investigasse os municípios e os estados. Minha gente, são exatamente 5.570 municípios e 27 estados. Isso é contra o regimento do Senado, não existe dado específico para ser investigado nesse caso. Mas eles tentaram melar, tentaram evitar que fosse investigada a irresponsabilidade do governo federal. 37. Vocês vão ver aí na internet, o pessoal está publicando o nome deles, mas eu, que sou paranaense, que já fui senador pelo Paraná e governador, quero passar a vocês o nome dos três paranaenses. Álvaro Fernandes Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Armes, tentaram melar uma investigação e viabilizar um processo que dá continuidade a essa mortandade terrível de brasileiros e de paranaenses pela desídia, pela irresponsabilidade e pela incompetência do governo federal. O que vocês acham do Álvaro Dias, do Oriovisto Guimarães e do Flávio Armes? Ocupem o espaço aqui do meu Facebook para me dar essa resposta. Eu declino de fazer um juízo desses três senadores que ocupam, de certa forma, um lugar que por duas legislaturas eu já ocupei um Senado da República. Boa tarde, minha gente. Durmam com um barulho desse.